E salve, salve rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trazendo pra vocês mais uma atualização aqui que teve recentemente, hoje mesmo, né? Dia 19 do 3, para o The Last of Us Part 1 no PC. A versão de PC recebeu agora aqui a implementação oficial da desenvolvedora do FSR3, né? A MDF FidelityFX Super Resolution 3 mais o Frame Generation, tá pessoal? Antigamente a gente usava por mod isso, né? Só era feito por mod. E agora foi feita a implementação oficial, é isso que a gente vai conferir com vocês aqui nesse vídeo, beleza? O update é 1.1.3 e vamos conferir, tá? Se você gosta do conteúdo, já vai deixando aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação, muito importante. Ajuda demais aqui o canal, né? E simbora aqui para os testes então, vamos lá. Pessoal, tô aqui no game já, compilei os shaders novamente. Claramente se você atualizar o jogo, ele vai pedir pra compilar o shader cache, tá? Isso é necessário. Ele não vai demorar aqueles absurdos que demoravam antes, mas não pense que vai ser uns dois minutinhos não. Vai uns 5 a 10, dependendo do hardware que você tem aí, certo? E aqui nas opções, galera, se a gente vir aqui em visualização, eu vou testar inicialmente aqui com a 6800 XT. Depois eu quero colocar a 580 pra ver se habilita. E aqui a gente tem o método de escala, né? Onde vai aparecer pra gente pra usar o FSR3 Super Resolution. E vocês podem ver que tem a geração de quadros agora pro jogo. Vai aparecer a geração de quadros. Bom, a gente sabe que pela AMD tem uma certa limitação de placas. Se eu não tô enganado, o FSR3, só o FSR3 sem a geração de quadros, você vai conseguir utilizar lá pra uma RX 590 pra cima. Já utilizando o FSR3 mais o Frame Generation, a geração de quadros, se eu não me engano, dá 5700 XT pra cima. Bom, isso é uma limitação que a AMD implementou. Não sei se tá valendo. Eu vou testar numa RX 580, como eu falei pra vocês, né? Calma lá. Mas vamos ver se vai habilitar ou não, tá? Mas aqui já aparece a geração de quadros pra gente e a gente só pode utilizar como upscale ativo, tá? Não conseguimos usar na nativa. Poderia ter colocado um ultra qualidade aqui, né? Ficaria legal também. Ou até mesmo fazer que nem o Forspoken faz. Não que o Forspoken seja um exemplo aí, mas assim, né? A gente consegue utilizar com resolução nativa, né? O FSR3, o gerador de quadros, tá? Então, seria interessante eles colocarem isso também, mas eu posso ligar e desligar aqui quando eu quiser. Você vê que ligado ele pega um pouco mais de VRAM, né? Pelo que a gente vê aqui no uso, certo? Eu vou deixar desligado por enquanto. A gente só vai utilizar aqui o upscale com o FSR3 no modo qualidade, no quad HDzinho, certo? E aqui nos gráficos você tem aqui no ultra. Algumas coisas eu até deixei no alto, que não tem necessidade de colocar também tudo no máximo, né? Mas essa aqui é a qualidade que a gente tá jogando inicialmente, beleza? Bom, eu vou loadar numa parte que eu costumo aqui, que é um pouquinho mais pesada, né? Vamos ver como é que vai se comportar, tá? Ó, galera, gameplay aqui já. Estamos com o upscale ligado, sem o gerador de quadros ainda. Obviamente a 6800XT é uma placa ridiculamente forte, né? Não tem nenhuma comparação. O jogo ainda consome um processador absurdo, né? Agora que eu lembrei dessa façanha. Processador num 8 barra 16, 70%. Rapaz, deixa eu pegar, hein? Brincadeira não, não é brincadeira não. Deixa eu ver se tem o upscale nessa parte como que fica, pessoal. Vou tirar aqui da frente. Jogar na nativa mesmo, só pra gente ter uma noção também, né? Agora é o quad HD nativo do nativo aqui. Bom, só com o FSR aumentou uns 20 e poucos frames, né? Então vamos lá, essa partezinha aqui. Vamos ver se mantém um 60, mantém tranquilamente. E já vamos dar aquela ligada no upscale pra gente ver algumas coisinhas, tá? Bom, vamos ver se vai ter algum ghost, alguma coisa, né? Vamos ver se fica legal a imagem. Vamos lá, vamos colocar aqui MD, FSR3, Super Resolution, geração de quadros. Vamos ligar agora. Vou aplicar. E voltaremos para o jogo. 156, 157 frames, né? Do que a gente tava ali no nativo a 76 FPS. Já deu uma boa melhorada. E eu vejo aqui, cara, claramente, né? Agora que o jogo tem a geração de quadros, a gente não tem mais problemas com o HUD. É uma implementação oficial. Você pode ver que mira, interface... Deixa eu até tirar minha câmera daqui, ó. Tá vendo que a interface, ela não vai bugar, tá? Pode fazer o que for aqui, vai ficar tranquilinho. Tanto a mira, o HUD do jogo em si, os menus, tá? Não vai dar mais aquele ghosting, tá, pessoal? Bom, aqui, em questão de ghosting, não percebo tanto. Eu percebia bastante no mod, principalmente essas partes aqui das borboletinhas. Não sei se dá pra vocês verem. Vou virar até a câmera da frente aqui. Elas têm um certo rastro, né, desse ghosting. Tem um certo rastrozinho, mas é quase imperceptível, tá? Já com o mod do FSR3, eu percebia isso mais, tá? Então, em termos de ghosting aqui, eu acho que tá bem implementado, cara. Realmente, parece bem implementado o FSR3 aqui no The Last of Us, tá? Vamos dar uma jogadinha mais pra frente ali. No FPS, não tem nem o que falar, né? Eu quero só ver se a nossa 580 vai dar conta, né? Porque com o mod do FSR3, ele abrangia todas as placas de vídeo. Placa integrada, EX580, até abaixo disso, tá? Eu fiz os testes até num vídeo integrado e o negócio rodou, tá, pessoal? Então, o mod, ele não vai ter essa limitação de placa de vídeo. Só que também não vai rodar tão perfeito como seria uma implementação oficial. Isso com exceções, tá? Com exceções. Remortals of Avion, o mod do LookFZ, por exemplo, fica melhor que a própria implementação da empresa. Só que aqui no The Last of Us, eu vejo que ficou bem bom, cara. Bem bom. Pelo menos de início, assim, a olho nu, dá pra ver que ele ficou bem interessante. Questão de delay aqui, é claramente, eu tô com o FPS bem alto, né? Então, eu tô no controle, né? Então, não tem esses problemas. Mas que legal que veio pra ele, cara. Sinceramente, um joguinho aí que teve um lançamento um tanto quanto conturbado, né, pessoal? E veio muitos updates que foram consertando o jogo no decorrer, né? Desses updates. E foi ficando melhor, com certeza, né? Se a gente comparar a versão do lançamento, é gritante a diferença, tá? Mas, beleza. A 6800X, a gente sabe que roda muito bem, muito legal, muito lindo. Tá funcionando bem, tá ok. Deixa eu ver numa placa um pouco mais fraca, um pouco não, né? Um bem mais fraca que ela, pra ver se a gente vai habilitar, conseguir habilitar essas mesmas opções ou não. Eu vou ter que compilar o shader cast de novo, né? Porque é uma 580, ela, quando você troca de placa o jogo, compila o shader novamente. Então, eu vou guardar aqui e já trago o teste pra vocês, beleza? Pessoal, agora estamos aqui com a nossa RX 580 2048 SP do AliExpress. Bom, deixa eu mostrar as configs gráficas que a gente tá utilizando inicialmente aqui. Eu deixei o jogo aqui nos gráficos médios, preset médio, tá? Visualização, a gente tá em Full HD, com o FSR 3 em qualidade, sem o frame generation ainda, tá? Deixa eu ligar aqui os frames pra gente ver como é que tá. E, bom, a gente joga na casa dos 28, 27, já abaixo dos 30 frames, mesmo nessa configuração. Então, no gráfico baixo até que pega, né? Acima de 30, mas, se ela está avançando baixo, é bem complicado. Até no médio, né? As texturas no médio não são aquelas coisas. Bom, vamos lá. Vamos ligar o frame gen aqui pra ver se temos um resultado legal. Ele, aparentemente, aparece aqui pra habilitar mesmo, sendo uma RX 580, né? Não sei se vai ficar legal. Bom, apareceu pra habilitar. Ah, sim. Ok. Vamos lá. Vixe, mas aqui, pessoal, o negócio é o seguinte, tá? Não ficou legal, não, tá? Não ficou legal. 56. Tá mostrando que tá esse FPS, mas quando eu viro a câmera aqui, não sei se dá pra vocês perceberem em vídeo, mas... Pra mim, não tá fluido, não, tá? Parece que o mod tem um resultado melhor. Pelo menos do que eu testei. Tem um resultado e tem uma fluidez bem melhor, tá? Apesar de ele estar mostrando que o jogo tá 53, 50. Pra mim, ainda tá nos 30. Sinceramente, pra 580 não surtiu efeito. Pode ser, né? Que por causa dessa limitação que a AMD coloca, né? De ter ali uma série 5000 pra usar o frame generation. Mas isso aí não vai muito nessa não, tá, pessoal? Porque o mod tá resultado, tá? Eu posso garantir pra vocês que nos vídeos que eu fiz com o mod do lookfz, do Puri Dark, por exemplo, né? Cara, a gente tem um FPS... Assim, uma fluidez. Não é nem um FPS bom, mas uma fluidez bem maior do que tá aqui. Pelo menos na RX 580 eu não vi uma melhoria tão significativa. Apesar de tá mostrando um frame rate acima disso, pra mim não tá não, tá? Mas quando você vira a câmera, parece que ele é um embaçamento, alguma coisa assim. Padros duplicados aqui não tá interessante pra ela não, tá, pessoal? Deixa eu desligar aqui só pra ver. Visualização, deixa eu desligar o frame gen agora. Pra gente voltar no que tava antes. Nos 30, 32, aí sim. Aqui, beleza. A gente tem a fluidez de 30, mas... Quando eu liguei o frame generation, eu não curti o que eu vi não, viu? Sinceramente. É até bem estranho, né? Ó, dá pra até fazer um vídeo com vocês. De comparando o mod com o do próprio jogo aqui mesmo. O que vocês acham, tá? Numa RX 580. Testar também outras placas de vídeo. Pra ver se a gente tem um resultado bom. Na 680XT eu achei que ficou muito bom. Tava um desempenho muito bom. Só que, como é uma placa mais forte, ela tem um desempenho já, né? Absurdo. Pode ser por isso também, entendeu? Já é uma das placas suportadas pela AMD com o frame generation. Vale também um teste numa 5700XT. Talvez uma livezinha com vocês. O que vocês acham, rapaziada? Mas, ó. Sinceramente, na RX 580 eu não gostei do que eu vi aqui não, tá? Não ficou legal. Não ficou legal. Ó, sem o FPS na tela, deixa eu... É. Não tá legal, não tá legal, cara. Realmente, não funfou bem. Parece que nem ligou. Só duplicou o quadro aqui e parece que nem ligou. Esquisito. Bom, testa aí no PC de vocês, rapaziada. Testa aí pra ver o que vocês acham, tá? Se vocês testarem uma máquina um pouco mais fraca, na sua placa tá de boa, tá normal, tá? Fala aqui pra nós nos comentários como que ficou a implementação do FSR3, daquele do The Last of Us. Comenta aqui pra gente, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o likezinho. Se inscreve no canal pra ajudar na divulgação. Muito importante. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos jogos e emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aqui aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aqui aos membros. E se você vai adquirir alguma coisinha ali no AliExpress, Amazon Brasil ou até mesmo no Octoshop, utilize meus links aqui na descrição ou do comentário fixado que ajuda bastante também, fechou? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Fui! Tamo junto! Tchau!